Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas, estou aqui com a Maria Letícia, ela tem uma página no Instagram sobre Disney e princesas, então pode se apresentar aí, Maria. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Maria Letícia, mas se vocês quiserem podem me chamar de Malê, que é um apelido que todo mundo me chama, e como ele falou, eu tenho uma página no Instagram, e lá é focada só na Disney, então eu falo sobre os filmes, sobre os parques, algumas curiosidades, falo também de algumas compras que a Disney tem, tipo a Marvel, a Marvel e a Pixar eu gosto bastante. E é isso, se quiserem dar uma olhadinha, só entra lá e vocês vão gostar. Deixar o link dela aí na descrição desse vídeo, né? Hoje, como eu tinha falado com ela, a gente vai conversar um pouco sobre as princesas da Disney, só para conhecer um pouco sobre o gosto dela, né? E aí, vamos lá. Mas antes, eu dei uma fuçada lá no seu Instagram, né? É verdade. Que é o Disney Grand, e eu vi que você fez uma viagem, acho que faz um tempo, você queria já começar a falar como é que foi? Sim, eu fui para a Disney em setembro de 2017. Na época eu estudava, eu estava no meu último ano do ensino médio, voltei nas aulas mesmo. É verdade. Falei, ah, meu, é a Disney, só amo. Ai, gente, lá é um sonho, é um sonho, não tenho nem palavras para descrever, foi muito legal, foi muito gratificante ir lá conhecer. E no meu Instagram eu tenho uns destaques, eu posto... Sim, 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 eu vi lá. Eu posto as fotos das atrações, fotos dos personagens que eu conheci lá. É muito fácil, né? Você encontra... O personagem está andando, aí do nada você encontra Merida. É. Do seu lado. E aí, é muito legal. Aí eu falo um pouquinho dos parques, para quem não conhece, né? Das atrações, onde você pode encontrar as princesas. É muito legal, é muito legal mesmo. Eu já dei essa pergunta, porque você é fã, né, assim, das princesas, né? Porque, assim, quando a gente gosta de uma coisa, que nem eu, eu sou uma pessoa que eu curto muito suspense e contigo, mas o tema de hoje é princesas. Nós vamos deixar para a próxima. Antes, escolha um número de 1 a 10. 1 a 10? Ah, vamos... Calma aí, deixa eu pensar. Vamos do primeiro, número 1. Qual foi a primeira princesa criada na Disney? Plássica, né? A Branca de Neve. Oi, desculpa. Te cortei. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É, assim, você chegou a assistir, assim, todos os filmes, assim, tanto os primeiros, os live actions, você gostou dos últimos, como é que você vê isso, assim? Com relação à Branca de Neve, né? Sim, 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 relação à Branca de Neve. Então, a animação, eu sempre assisti. É clássico, é clássico, sim. É muito clássico, não tem como você não gostar da Disney, não tem a Branca de Neve. E ela, inclusive, foi a minha princesa favorita, quando era bem mais nova, bem pequenininha. E tem vários live actions, né, da Branca de Neve. Eu acho, a que eu mais gosto, assim, é aquela da... Acho que é Lily Collins o nome da atriz. Sim, sim, sim. Eu acho que é a que eu mais gosto. Ela também, inclusive, fez o Cinderela, de 2015. Sim, sim. Eu gosto muito, né? Agora, outro número. Número? Cinco. Cinco, peraí. E tá. Essa aqui é verdadeira ou falsa? Ai, meu Deus. Rainha Má é a mesma personagem que interpreta a mãe Gothel em Enrolados? Ó. É verdadeira ou falsa, né? Não tem nada a ver com as teorias, né? As teorias a gente deixa de lado. É, exatamente. Ou, ou, ou... É verdadeira ou falsa? Ó, pra mim é falso, né? Mas tem as teorias aí. Tem as teorias mesmo. Que o pessoal fala que são as mesmas pessoas. Eu não. Eu acho que elas são mulheres diferentes, mas com mesmas ideias, assim, né? É, porque seria muito estranho, né? Ter isso. Eu vejo muito dessa forma. Mas... Muita gente fala isso, né? É, mas tem umas teorias muito loucas aí na internet. Sim. Então... É, pra mim, tipo... A idade não bate, sabe? A idade delas com a idade das princesas, a idade da onde se passa... A idade não, o ano que se passa, né? O filme. Pra mim, elas são duas pessoas diferentes. Sim, sim, sim. É outro número. Hum... Dez. Dez. É... Tá. Essa aqui é... Qual das princesas abaixo realmente existiu? Tem Esmeralda, Ida, Pocahontas e Jane, que é o do Tarzan. E realmente existiu. Pocahontas. É, essa é a minha. Tem a história... A história verdadeira dela, né? Na internet, que não tem nada a ver com o filme. É. Mas ela realmente existiu. E... Ah, eu adoro a Pocahontas, assim. Da Disney. Sim. É. É, tem essa coisa linda. Assemelha o nome. Aham. Tá, é outro número. Já foi um, cinco e dez. Dois. Dois. Tá. Branca de Neve tem quantos anos? Dezessete, dezesseis, quinze ou catorze? Desculpa, que eu não sei se dá pra ouvir o barulho externo. Tem moto passando, meu cachorro latindo. Não, tranquilo. Desculpa mesmo. Você conseguiu escutar? Sim, sim. Então, ela tem quatorze aninhos. Exatamente. A princesa mais nova da Disney. Pois é. Polêmicas, né? Que o príncipe dela era maior de idade. É, tem isso também, né? É engraçado. É engraçado, assim. Quando a gente era criança, a gente... É porque, assim, eu, no caso, eu comecei a ter mais essa coisa aqui de saber um pouco mais tanto das princesa, tanto das princesas, daquelas histórias fantasiosas, foi por meio de uns livrinhos. Não sei se você chegou a ler, tinha uns livros, aquelas histórias curtas, não sei se você vai conhecer. Ah, eu acho que eu sei. Aí tinha... Que conta, tipo, bem rapidinho, tipo, em cinco páginas a história do personagem. Isso, aí eu lia muito, assim. E eu me lembro que acho que a primeira história que eu li foi de Cinderela, né? Mas, assim, tem umas coisas, assim, que a gente percebeu hoje tem umas coisas muito, assim, sem sentido. É, quando eu era criança, a gente não percebia, né? É engraçado. Polêmica a gente deixa de lado. Exatamente. Outro número? Sete. Sete. Deixa eu ver aqui. Ainda falando da... Da Brita, não. Ainda falando da Cinderela, né? Qual é o nome verdadeiro dela? Aí tem aqui, ela, Lely James, Helena ou Cinderela? Você é um fofo que você coloca as alternativas. Pois é. Gostei, gostei. Mas... Se eu não me engano, acho que o nome dela é ela. É ela mesmo. Eu acho meio estranho, mas... Eu prefiro Cinderela, particularmente. Porque, assim, na minha opinião, Cinderela é quando ela se torna o mesmo, né? Inclusive, nesse novo, né? Que, assim... Eu não sei qual é a sua opinião sobre ele, mas, assim, ele, inclusive, menciona ela como ela. Ali no início do filme. Mas, outro número aí... Esse é o... É o da Amazon, né? Isso, o da Amazon, com a Camila Cabelo. Cabelo. Esse... Eu vi tanta crítica dele, mas tanta crítica, que eu não tive coragem de assistir. Você não viu? Não, não vi. Eu vi tanta gente falando mal. Não, pior... Deixei de lado. O pior, assim, que eu via muita divulgação. Essa aqui, ó. Por qual motivo a Gisele não faz parte da franquia Disney Princesas? Alternativa A. Seu filme não rendeu muito dinheiro. Alternativa B. Ela não se casou com o príncipe Edward no final do filme. Ou se a atriz cobrou muito para a Disney usar a sua imagem. É aquela da Amy Adams. É a letra C alternativa. Exatamente. Por conta... Por conta da imagem dela e tudo mais. Tô nervosa. Tô nervosa de errar alguma questão. Essa competitiva. A ideia, na verdade, aqui é porque eu iria... Não sei se você conhece, mas eu iria chamar o Disney Plus aqui, né? Não sei se você... Conheço, conheço. Só que acabou que eu nem... Eu nem conversei com ele ainda. Com ele a gente boa. É, é. Tá. Próximo número. Olha, já foi. Deixa eu ver aqui. Foi, acho que é um, cinco, dez... Dez, dois, sete, nove. Quatro. Quatro, quatro, quatro. Qual ano lançaram o primeiro filme da Cinderela? Não, da Branca de Né? É 89, 1989, 1837, 1937 ou 1997. O primeiro filme, no caso. O primeiro, né? Animação. Isso. Acho que é 37. 1837? É... Calma, 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 calma. Tem dois, três, sete aqui, ó. Tem 1837 e 1937. Falando da animação, né? Sim, é o primeiro projeto da Branca de Né? Então, no caso, é a animação. É, eu vou no 1937. Foi um chute bem certeiro. Ai, ano não é comigo. Tá bom, né? Ufa, fico feliz. Tá. Próximo número. Três? Acho que três não foi, né? Não. Não, foi não. Isso aqui foi o quatro, agora é o três. Três. Ah, tá. Ainda sobre a Branca de Neve. A história da Branca de Neve se baseia em qual país? França, Itália, Alemanha ou Espanha? Alemanha. Isso aí. Ai, a minha meta é acertar todas. Obrigado, você acertou todas. Tá, outro número. Já foi um, cinco, dez, dois, sete, nove, quatro, três. Seis. Seis, seis. Seis. Tá. Agora falando sobre a Cinderela. Quantos anos ela tinha quando se casou com o príncipe? 21, 18, 16 ou 19? Nossa, e eu tenho um post disso no meu Instagram. Calma aí. Repete as alternativas com calma. É 21, 18, 16 ou 19. A primeira não é, 21. Não, não. 21 não é. Calma, é que tem tanta princesa com 16 anos. Exatamente. Tem muita princesa com 16 anos. Espera, as três que restou foi 16? 16, 18 e 19. 19. Ai, eu tô com medo de errar essa. Não, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar. Tranquilo, tranquilo. Tem tempo? Não, tem não. 16, 17. Ah, calma. Tô nervosa. Eu me recuso a errar essa porque eu fiz um post bonitinho de todas as idades das princesas. Eu vi isso aí. Ai, velho. Depois você corta tudo isso nesse tempo que eu tô perdendo. Vou colocar no próximo Mzinho. É verdade. Eu acho. Mas eu acho que ela não tá no grupo de 16 anos. Eu não sei. Aí eu não consigo ter nada. Não quer me dar nenhuma dica? Não, não precisa. Você já deu as alternativas. Eu pensava que nem ia ter alternativa. Tem umas outras aqui que não tem alternativa, que é a rodada 2. É mais você falar mesmo. Ah, eu vou seguir meu coração. Eu vou descartar o 16. Eu vou descartar o 16. Aí resta 18 e 19, né? 18 e 19. Essa eu vou chutar porque o real não lembro. 19. Acertou. Ai, eu tô nervosa. É porque assim, 16... É porque assim, eu não conheço tantas, tantas, assim, princesas, mas no caso dela, 16 não seria ideal. Seria mais ou 18 ou 19, né? Sim, ela seja já maior de idade, mas não tão maior de idade pra ser 21. Sim. Aí deixa eu até beber uma água para... Qual sobrou? Acho que já foram todas, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Falta mais uma. A outra. Tá, essa aqui é a pergunta meio complicada. Na história... Na história original, quando o príncipe está em busca da sua donzela misteriosa, encontra o sapatinho de cristal e ele ordena que todas as moças do reino calcem o salto. Grisela, peraí, Grisela decepia o calcanhar e sua irmã Anastácia corta a ponta dos dedos. Tudo para que caibam nos seus pés no renomado sapatinho. Isso é verdade ou mentira? Ah, você colocou opções? Tem verdadeiro, tem falso e tem uma verdadeiro, só que tem uma coisa aqui, que é, é verdade, no entanto, é a Anastácia que decepia o calcanhar e a Grisela a ponta dos dedos dos pés. Aí é contigo. Gente, agora essa você me pegou, porque na animação da Disney, lógico que não vai ter isso. Sim, sim, sim. Não ia ficar muito macabro. É verdade que elas cortam, agora eu só não vou lembrar se uma, se foi a Anastácia que foi os dedos mesmo, ou se foi a Grisela que foi os dedos ou o calcanhar, não sei. Eu só sei que elas cortavam mesmo o calcanhar e os dedos dos pés para entrar no sapatinho. Sim, então é até aquele que eu falei, muitas coisas de antigamente tinham umas coisas muito sem sentido, sabe? Muito, muito macabro. Assim, é que eu também gosto de filme de terror, né? Sim, sim. Então, eu ia gostar se fizessem alguma coisa do tipo, assim. Até porque hoje em dia está tendo muita, é que nem, por exemplo, Cinderela, eles trazerem a fantasia para os dias atuais, né? No caso de Cinderela, foi a questão do posicionamento feminino, né? Então, aí é isso, né? Mas, assim, vai com o coração mesmo. Aqui é um jogo de conhecimento e chute. Adorei. Você quer que eu repita de novo? Por favor. Na história original, no caso de Cinderela, quando o príncipe está em busca de sua donzela misteriosa, encontra o sapatinho de cristal e ele ordena que todas as moças do reino calcico salto, Drizela, que decepta o calcanhar e sua irmã Anastasia corta a ponta dos seus dedos. Tudo para que cabem em seus pés no renomado sapatinho. Isso é verdade ou é mentira? Tem três opções aqui. Verdadeiro, falso e outra verdadeira. Porém, a Anastasia, que decepta o calcanhar e Drizela a ponta dos dedos dos pés. Eu acho que é essa a última. É essa a última. É verdade. Olha, você tentou fazer uma pegadinha. Foi, exatamente. Fiquei meio assim, mas... Você acertou todas aqui. Ai, eu fico feliz. Está pronto para a outra rodada? Eu estou. Agora, essa aqui, ela não é de múltipla escolha aqui. É o que for indo, você tem que falar. Ai, meu Deus. Tá bom. Essas aqui são 15 perguntas. E na terceira e última rodada tem cinco. Aqui, se eu não me engano, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Escolha agora um número de 1 a 10. 4. 4. Aqui, 4. Quem é a única princesa da Disney que não é realmente da realeza? Que não é da realeza? Isso. É assim... Tem algumas princesas que já não eram da realeza. Elas acabam se tornando, né? Uhum. E tem umas que já eram e continuam. Mas você não quer realeza. Não. Pelo que eu entendi aqui, são princesas que não eram e aí elas passaram a ser. No início, o que é que elas não eram? Ah, que elas não eram. Então, tipo, eu posso listar aqui as princesas? Sim, aí se listar aí, se tiver a resposta aqui, é a sério. Não era princesa? Era a Branca de Neve? Cinderela? Aurora era? É. Prião era? Bela? Não era? Mulan? Não era? É. É, acho que essa é a resposta, né? É essa aí, é essa aí mesmo. Mulan. É isso aí, tá. Acho que mesmo depois que ela se casa com o Shang, ela não foi da realeza. Cara, ele é um general, né? Então, tem nada a ver com a realeza. Então, Mulan a resposta. Isso, isso. Mulan. E uma outra que é meio que recente, que não é no caso da realeza, é a Raia, né? É, verdade. Tem o pai dela, que o pai dela não é... Sim, sim. É o chefe, né? Enfim. É. É. Daí é complicado, mas... É. Outro número. Menos o quatro. Nove. Quem foi a primeira princesa da Disney a demonstrar uma personagem mais profunda e pensativa? Pensativa? Que específico! Pois é, né? Tem umas perguntas aqui, muito. Ó, profunda e pensativa. A moto no fundo passando. É. Ah, meu. Eu não sei se... Essa eu não sei se tá certa mesmo. Eu vou meio que chutar. Assim, minha opinião. Não. Não, calma aí. Eu deitei e falei. Como eu tô tão nervosa. Profunda e pensativa. Profunda e pensativa. Ó, sinceramente, as duas que veio assim na minha cabeça, né? Pra ser as primeiras, é a Cinderela e Ariel. Porque, pra mim, a Branca de Neve não é tão pensativa assim. Olha, aqui, é, a resposta tá bela. Tá bela aqui. Mas aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, assim, eu colocarei muito como a Cinell. Se você, por exemplo, se você pesquisar um pouco mais sobre a Cinell, a gente vai perceber que tem uma coisa bem, bem, assim, não seria obscura, mas seria uma coisa bem filosófica mesmo na história da Cinell. Mas eu também, essa pergunta eu não entendi muito. É que, pra mim, cada princesa tem a sua particularidade, né? Então, aí, a maioria não gosta das princesas clássicas, né? E, tipo, julgam muito elas. Mas, se você ver a história mesmo, ver a fundo, a Cinderela, pra mim, a Cinderela também era, tipo, pensativa. Ela pensava, né? Enquanto ela tava sozinha, era bem profunda e tal. Cada uma tem a sua personalidade, mas... Sim. Não vou julgar se é a bela, tudo bem. Tá, então, essa aqui eu vou colocar como certa. Até porque eu também não entendi essa resposta. Mas, entendi, é isso. Você que manda. Outro número. Dois. Dois. Essa aqui é a branca... Tá. Quantos anos a Branca de Neve tinha, de acordo com a história? Acho que essa você já falou, já. Quatorze, né? Quatorze, quatorze. Quatorze aninhos. Exatamente. Uma bela. Outra... Outro número? Dez. Dez. Sete, dez. Qual atriz da vida real inspirou a personalidade intelectual da Bela? Essa aqui é difícil. Agora você me pegou, meu. Eu não sei. Ó, duas coisas que eu não sei. Nome de famoso, assim, ator, atriz, eu não sei. Também não. Eu sei o nome do papel que a pessoa fez. E ano pra mim também não é comigo. Qual que é a princesa? É a Bela. Bela. É. Qual atriz da vida real inspirou a personalidade intelectual da Bela? Mas essa aqui, eu nem sei quem é essa atriz. Já começa com isso aí. Se você não sabe, imagina eu. O que eu tô vendo aqui é uma atriz muito antiga, né? Foi uma atriz, ela morreu já. Já morreu. Vai ser a primeira vez que eu vou falar que eu não faço ideia. Nem eu faço ideia. Não tem ideia. Qual que é o nome? É Catherine, né? Que ela foi uma atriz que ganhou o Oscar, venceu muitas coisas aqui, né? Ela fez aqueles filmes antigos, ali da década de 40, 50. Sim. Mas eu não conhecia muito essa atriz, não. Mas... Eu não faço ideia. Fale com curiosidade aqui. É. Conhecimento. Tanto pra mim, pra você e pro pessoal que tá assistindo. Exatamente. Outro número. Já foi 4, 9, 2 e 10. Se eu não me engano, é... Ah, tá. Qual é a princesa mais jovem da Disney? Essa... Eu acho que... A Brugia de Neve. É. Exatamente. A Brugia de Neve. A mais novinha. E aí, eu acho que a Disney, ela não vai mais fazer princesas mais novas, não. Eu acho. Eu também acho isso aí. Isso aí também. Parou na Branca de Neve. 7? Acho que 7 não foi. O número é que eu tava pensando. Qual a princesa clássica da Disney tem uma estrela de calçada na fama de Hollywood? Branca de Neve. Exatamente. Branca de Neve. Tem mais alguns personagens, né? Sim. O Mickey, a Minnie. Tem até a Sininho também. Acho que a Sininho, ela tá lá. Muito legal. Sonho, conhecer essa calçada. Tá. Outro número? 8. Eu não sei se foi o 8. 8, não. Não, foi não. 8. De acordo com Walt Disney, qual cena de um clássico filme de princesas da Disney foi sua obra de animação favorita? Ah, eu já falei disso também. Se eu não me engano, acho que foi Cinderela. Sim. Foi? Foi. Foi aquela cena que dá a transformação do vestido. Do vestido. Mas também aquela cena é linda demais. Até minha favorita também. Essa é uma das cenas mais, acho que mais icônicas, assim, da Disney, né? Tipo, todo mundo conhece também. Uhum. Tá. Outro número. Quais já foram? 4, 9, 2, 10, 1, 7, 8. 3, não foi, né? Não. Tá, 3. 3. Eita. 3. 3, tá. Quais duas atrizes clássicas inspiram os looks da Bela? A Bela me ferrando, né? Tem uma aqui que eu conheço, mas a outra eu não conheço, não. Fala a pergunta de novo, por favor. Quais duas atrizes clássicas inspiram os looks da Bela? Looks? É os looks, não é? É os looks. É uma outra atriz clássica de filmes, assim, da década de 40, 50. E a que você conhece também, é antiga, sim? Uhum. Ó, posso dar uma dica. Uma delas fez o Mágico de Oz de 39. Não sei se vocês... Não vou saber. Não. Tá. Não vou saber. Não vou saber, porque... De ator e atriz da atualidade, eu mal sei também os nomes. Imagina de antigamente. Dã! Qual que é a resposta? Julia Andrews. Espera aí. Julia Andrews e Judy Garland. A Judy Garland fez o Mágico de Oz, o primeiro. E a Julia Andrews, ela fez alguns papéis de musicais. Ela fez aquele... Tem um da Disney que ela fez, só que ela tá bem mais velha, que é aquele que ela fez com... Ela não fez Mary Poppins? Foi, foi. Foi isso mesmo. Mary Poppins. Acho que a novícia rebelde, eu acho. Sim, a novícia... Isso, é isso mesmo. Ela eu conheço, ela eu conheço. Eu não ia vir ela na minha cabeça. Nunca ia vir ela na minha cabeça. Nem eu. Tá, outro número. Um, dois e três já foram, né? Quatro... Quatro já foi? Já, já foi. Cinco já foi? Não. Cinco não. Cinco não? Ah, então cinco. Qual é um que a princesicidade dizem que foi inspirada por uma pessoa real? Ah, essa aí você sabe. Como foi o que a gente falou? Pocahontas? Foi. É, esse aí, Pocahontas. Pocahontas, a nossa querida Pocahontas. Outro número? Seis? Seis. Acho que seis não foi isso. Não, não foi, não. Peraí. Seis. É, Liz Salonga atuou como voz de qual das, qual das princesas da Disney? Qual das duas princesas da Disney? Peraí, qual que é o nome? Liz Salonga. Lia Salonga. Ela é uma atriz, em caso. Essa é que deu a voz original, né? Sim, 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 sim. Calma, deixa eu pensar. Ela deu a duas princesas. Sim, a voz para duas princesas. E você me pegou, porque nada original, assim, só dublado. Só dublado. A animação é bem mais complicada, né? Porque você tem aquela memória afetiva, aí é bem complicado. Eu também, a animação é muito difícil de assistir coisas no original. As princesas... Você pode me dar uma dica? Eu posso perguntar uma coisa? Pode. As princesas são da Renascença? Da era da Renascença? Peraí. Você tá falando... Como assim, da Renascença? Que... É tipo... As mais novas, tipo a Bela, Ariel, Jasmine... Não, não. Bolã. Ah, é. Pode ser. Eu falei uma delas, né? Falou... Falou duas, inclusive. As duas, inclusive. As duas? Agora é só lembrar como você falou. Ai! Eu vou chutar. Vou chutar na Mulan e... Eu falei Ariel. Ariel, a Jasmim. Aí a outra... Vou colocar como... Eu vou na... Vai. Não, eu vou chutar, vai. Eu acho que eu posso receber um meio certo. A Jasmim. Mulan e Jasmim. Mulan e Jasmim. É isso mesmo. É sério? Nossa, essa foi muito... Foi. Muito no chute. Foi muito no chute. Meu Deus. Mulan e Jasmim. Nem na faculdade, na escola eu chuto bem assim. Meu Deus, eu tô chocada. Eu tô muito chocada. É que nem eu falei. Esse jogo aqui é conhecimento e chute. Mas, nossa, agora eu me surpreendi muito comigo mesmo. Tá, outro número. Oito? Já foi? Já. Já foi quatro, nove, dois, dez, um, sete, oito, três, cinco e cinco. Então, falta... São quinze. São quinze bem mais. Ah, são quinze. São quinze. Tô achando que é dez. Isso aqui é bem mais difícil, assim. Porque são muitos números. Ah, então... Aqui. Quais as princesas clássicas da Disney viveram na Baviera? Ah, isso aqui é... Na o quê? Viveram na onde? Na Baviera. O que é Baviera, hein? Eu acho que eu não sei o que é isso. Se eu falar, vai ser resposta dada. Ah, é? É, é. Baviera? Baviera. Eu não sei real o que é isso. Baviera é um país, no caso. Não, um país não. Um estado. Um estado? É um estado de um local. De um país, no caso. Se você falar o país, aí você acha que eu mato? Acho que sim. Porque teve uma pergunta que eu fiz aqui, sobre essa personagem. E aí, eu acredito que você mato, se eu falar onde é a Baviera. Deus, eu devia ter estudado mais geografia. Calma. Baviera. Só tem uma princesa ou é mais de uma? Pelo que eu vi aqui, só é uma princesa que mora nesse lugar. Isso, isso, isso. Vamos chutar. Como a gente já tinha falado, vou chutar a Braca de Neve. É, é essa mesmo. A Baviera fica no sudoeste da Alemanha. Ah, é. Diz aqui que faz fronteira com a Áustria, República Tcheca e Leisten. Leisten, não sei como é que pronuncia isso aqui. Mas essa é só. Nunca, nunca ia saber que isso aí era na Alemanha. Meu Deus, eu só fui por lógica. Olha, se fosse proácido, dava pra saber. Porque, pelo menos assim, os nomes são bem parecidos lá. Que é aquele, tipo aquele, eles dobram a língua assim, pra falar os nomes. Mas outro número aí. Tá. Um projeto de animação foi usado para duas cenas diferentes de dois filmes de princesas da Disney. O que foi isso? Vou repetir aqui. Um projeto de animação foi usado para duas cenas diferentes em dois filmes diferentes de princesas da Disney. Assim, o que foi isso? Ou qual foram esses filmes? Esses projetos, no caso? Ou cenas? Cenas. Calma aí. Essa aí tá, é uma pergunta complexa. Essa aí é complexa. Olha, se eu não me engano, pelo que eu entendi essa pergunta, tem uma cena que basicamente foi usada em dois filmes. Pelo que eu vi aqui é a resposta. É. É. Eu acho que eu sei o que é. Eu não tenho certeza de nada dessa minha vida. Mas eu achei que é nos filmes da Bela Adormecida e da Bela e a Fera, quando elas estão dançando com os príncipes. Exatamente. Os movimentos são iguais isso. É. É a cena, caso, a cena mesmo, é a cena do salão, né? Dos bailes. E os movimentos é igualzinho, só muda a princesa. Eu pensei em outras cenas, só que não era das princesas. Aí eu falei, eu não vou falar isso porque não é das princesas. É. A gente pode pular, não tem problema. Vou pegar a doze aqui. Pode ser? Tá. Pode ser. Qual princesa da Disney teve o menor número de falas em todo o filme? Aí, ó. A Aurora. A Sorrida Bela Adormecida. Exatamente. Tá outro número. Ela só não perde pro Dumbo, que não tem nenhuma fala no próprio filme. Outro número. É, não pode ser o treze. Porque o treze a gente não vai fazer. Então, catorze. Catorze. Tá. Essa aqui é interessante. Quem foi a única princesa da Disney a ter uma tatuagem? Pocahontas. Essa. Ah, é aquela mó bonitinha no bracinho. É. Aqui, ó. No meu boneco eu tenho, ó. Tem bem bonitinha. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Dá, dá, dá. Dá pra ver. É bonitinha. Ai, não cai. Tá, isso aqui foi a quatorze, né? Aham. Outro número. O dez já foi? Dez. Não. Não, foi. Foi o quatro, nove, dois, dez, dezessete, oito, três, cinco, seis, quinze, onze, quatorze. E o treze, porque a gente não vai fazer ele. Treze é aquele das linhas. Então, qual sobrou? Olha. Peraí. Falou tudo fora de ordem, aí eu já me perdi. Três, dois, não, já foi todas, já foi todas. Já? Já. Uh, passei de fase? Passou de fase. Acho que agora tem só mais outras cinco, aí a gente fecha aqui. Tá. Tá, o número de, é, o número de um a cinco. 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 Em mil novecentos e vinte e nove, Mickey falou suas primeiras falas. Quais foram elas? Hot dog. O famoso cachorro quente. Exatamente. Isso aí. Ah, é muito legal esse curta do Mickey. Eu acho que é aquele que ele tá num navio, Não, esse é outro. Não, é. Esse é outro, é porque eu assisti esse um tempo atrás. O do, desse do hot dog, ele tá tipo num circo. Hum, sim, sim, sim. Ah, tá, tá. Ele, ele mexe com um cara mó durão lá do circo, aí tem a mim, né? A mim vai comprar cachorro quente. É muito legal, é muito legal. Só não sei se tem no Disney Plus. Eu lembro que eu assisti no YouTube esse curta. Porque esse do navio é esse Steamboat, né, Willy? Que ele tá no navio. Mas esse eu acho que... É porque esse era mudo, né? Então não conta muito. Esse era mudo. Sim. Tá, outro número. Um. Um. Tá. Qual foi o primeiro desenho animado do Mickey Mouse a ser produzido em cores? Eu acho que você sabe. Calma. Em cores. Em cores. Eu acho que fantasia, não foi? Peraí. É de... Não, pera. Porque tem outros curtas do Mickey. É. É isso. Que veio antes de fantasia, eu acho. É um curta, né? Uhum. É. Então fantasia, não é? Olha, pelo que eu vi aqui, é fantasia. Só que... É. É fantasia, no caso. É um curta de nove minutos. Ah, então acertei. Ponto pra mim. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que, no caso, eu tinha colocado em inglês aqui, né? Que é o The Band Concert. Hum. Tá. É, em inglês também não é comigo. É. Também não. Ufa. Então... Ó. Último número. Tá indo bem. É. Tá indo bem. Três. Três. Qual curta-metragem apresentou a primeira aparição de Mickey Mouse? É. E acho que essas perguntas são as mais focadas no Mickey. Mickey, é. Ai, eu não vou lembrar aí do nome desse aí, que é... Calma. Calma. Calma, 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 calma. É o primeiro, né? É o primeiro. Acho que é o The Crazy Plane. É esse aí mesmo. É. O Lane Plane. É de vinte e oito, de seis minutos. Lembrei, lembrei. Eu lembro que lá no comecinho do meu Instagram, no ano passado, eu falei um pouquinho deles. Então, esse aqui foi o três. Foi o três. Se você tá bem hoje. Dois. Mas... Dois não? É dois. Dois. Peraí. Dois. Dois. Tá. Essa pergunta é bem grande. Mas vou repetir aqui. Disney criou um personagem inicial que ilustrou para Universal Studios. Quando seu pedido de orçamento maior foi rejeitado, Walt Disney deixou a Universal e decidiu a criar um novo personagem, já que a empresa tinha direitos do seu desenho original. Quem era esse cartão que foi substituir por Mickey Mouse? O Oswald. O coelhinho Oswald. Tadinho. Nossa, tapearam muito o Walt Disney. Muito. Dá muita dor. Mas se não fosse por isso, a gente não ia ter um Mickey. Então, tem males que vêm para o bem, né? Exatamente. Agora acho que falta a 1, né? É a 1, é a 1 agora. Peraí. Não, peraí. A 1 já foi, no caso. Já. Acho que é a 4 agora. É a 4. Quando foi animado pela primeira vez, Mickey não tinha luvas brancas. Em qual curta ele começou a usar essas tais luvas brancas? Meu Deus. Aquele lá que você falou do Steamboat Willie, não é? Porque ele está sem luva. Posso dar uma dica? Eu não sei se é do hot dog que ele já está falando. Acho que não. Não, dá a dica, dá a dica, dá a dica antes da palavra. Sim, é um curta, no caso, de 7 minutos, de 1929. É, se eu der essa outra dica, acho que você vai matar, que é basicamente isso que acontece no curta, né? Mas... Calma, não é o Steamboat Willie. The Crazy Plane não é o que eu falei. Não. Eu me recuso a acreditar a falar que eu não lembro. Vamos aí. Não que, tipo, ele dança... Eu acho que não, mas eu vou perguntar, né? Porque vai que... Um que, tipo, ele dança com a Minnie é o... Seria isso. Seria isso mesmo. Não vai esquecer o seu nome. É porque tem uma dica aqui, mas acho que você vai... É porque esse nome que eu, se eu falar, é o nome em inglês do curta. Não sei, não lembro se era Gua... Ai, não vou lembrar. Mas eu lembro que, tipo, ele e a Minnie dançando. Uhum, sim. Que tem até um nome... Ai, não vou... Ai, eu odeio isso. Eu odeio não lembrar. Mas acho que eu não vou lembrar. Começa com D. D? É, D. O artigo D. Em inglês, no caso, né? Ah, tá. D... D... Não... Não é nem... Não é que não é no inglês. Ai... Eu não quero desistir. Quer uma outra dica? Quero, vai. Eu quero. Nesse curta, o Mickey toca piano. Acho que essa aí você já vai... Já vai notar. Mas o negócio é o nome. Eu lembro do curta. Eu lembro. Mas o nome... Calma. Tá com pressa você? Não. Eu tô tranquilo aqui. Ah, então... E pior que... Esse é o título dele. Não tem título em português. Tem que ser. É alguma... Não tem tipo uma palavra aí? Te parece em português? Parece. Tá na ponta da língua. É o... Não sei o que gaúcho, não é? Não. Não é? Não. Ah, então não vou. Eu pensava que era esse. Não, não, não. Uma coisa gaúcho. Não. Quer desistir ou quer a resposta? Eu desisto. Eu quero a resposta. É The Open House. The Open House é o nome do curta. Você não assistiu esse? Você já assistiu esse? Eu devo ter assistido, mas o nome do curta eu não... Errei. É um que... Inclusive, no pôster tem ele e a Minnie, né? Inclusive, você falou isso da dança. É porque assim, eu não me lembro dele. Mas eu também... Saindo daqui... Saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é assistir esse curta. Assisti, assisti. Tem no YouTube. Vou assistir porque eu me recuso a esquecer desse curta. Então, era basicamente isso. Acho que é... Se eu não me engano, essa foi a que você errou. É. Foi só essa que você errou. Essa aí também teve... Das atrizes, né? Os nomes das atrizes que eu... É, mas aí as atrizes é meio complicado, né? Até... Você passa um paninho pra mim, né? Uhum, quase, quase. Então, seria basicamente isso, né? O vídeo de hoje, né? Pra quem aí tem interesse, vou deixar o link do Instagram da Maria aí embaixo, né? Dá uma conferida lá. E eu queria agradecer pelo participar, né? Muito bom conversar com você. A gente já tinha conversado... Ai, eu que agradeço. A gente já tinha conversado em algumas ocasiões. Primeira vez que ela tá aqui no canal. Então, eu só tenho a agradecer. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui no seu canal. Eu adoro ele. Você arrasa demais. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dá um joinha. É, muito bom. Sempre quis falar isso. Sempre quis falar isso. Mas muito obrigada mesmo, de verdade. Beleza, hein? Então, é isso aí, pessoal. Curta o vídeo. Vai ter outros vídeos aí pra vocês assistirem. E até a próxima, né? Tchau! Tchau! Tchau!